Então essa aí é a experiência que eu fiz com a lanterna, coloquei uma lanterna, também pode ser usada como um flash para celulares, smartphones no escuro, para iluminar o foco. Então ficou muito bacana essa experiência, ficou muito bonita, ficou bem iluminado no alto, as helis como vocês puderam ver, deu para ver as helis bem iluminadas, ficou muito bacana, valeu a pena. E essa lanterna, também pode ser chamada de um flash para smartphone, custou apenas R$25,00 no mercado livre. Ele é bem levinho, então o flash não tem peso e o drone levanta ele com muita facilidade. Então é isso aí gente, tchau para vocês e um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.